Aí vem a noiva. O grande dia do pedido oficial chegou. Por sua felicidade, maninha. O que será que elas estão tramando? Desejo que com o tempo você possa me ver como uma amiga. Deixando o capataz ainda mais furioso. Tenho vontade de matar esse infeliz. Quem? Aquele maldito Mauricinho. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Se Valentina Vilaça não é pra mim, também não vai ser para esse tal José Miguel Montesinos. Jamais! A Dona. A Dona.